Marcelo Rebelo de Sousa dissolva a Assembleia da República e marca eleições para 10 de março, na sequência das suspeitas de corrupção no governo português. Pedro Sánchez está mais perto de formar governo em Espanha depois dos socialistas terem fechado acordo com independentistas catalães. Israel acede a tregua diária de quatro horas na faixa de Gaza, mas sublinha que não se trata de o cessar fogo. Cimeira, sob a inteligência artificial da Euronews, debateu como é difícil a cooperação com a China nesta área. Marcelo Rebelo de Sousa anunciou a dissolução do Parlamento português e a realização de eleições antecipadas a 10 de março. A decisão foi conhecida após uma reunião de mais de quatro horas com o Conselho de Estado, na sequência da crise política motivada pelas suspeitas de corrupção no governo. O presidente português agradeceu a António Costa a sua disponibilidade para se manter em funções até às legislativas e afirmou que a dissolução da Assembleia da República era preferível a ter um primeiro-ministro não legitimado pelo voto popular. Depois de meses de impasse, após as eleições de 23 de julho em Espanha, Pedro Sánchez está mais perto de formar um novo governo. O Partido Socialista fechou quinta-feira em Bruxelas um acordo com o Partido Independentista Juntos pela Catalunha, de Carlos Puigdemont, ex-presidente do governo desta província que vive exilado na Bélgica desde 2017. Os set assentos parlamentares deste partido são fundamentais para formar um novo governo de coligação. Entrem em uma etapa inédita, uma etapa que caldrá saber explorar e explotar, uma etapa, o recorregut e ambição, de qual dependrà, em grande parte, de nós. Em troca do apoio, o Partido Socialista concordou em aprovar uma lei de amnistia para os políticos condenados em tribunal por crimes ligados à tentativa de tornar a Catalunya independente. Embora deva abranger o período de 2012 a 2023, a maior parte dos casos está ligada ao referendo de 2017 e aos protestos que se lhe seguiram. Um acordo que constitui uma oportunidade histórica para resolver um conflito que, só desde a política, pode e deve resolverse. Só desde a negociação devem resolver-se os desencuentros. Um acordo entre duas formações que temos discrepâncias profundas. Os pormenores da lei da amnistia e o seu alcance ainda não são conhecidos, mas enfrentam a forte contestação dos partidos de direita e extrema-direita. Manifestações populares em Espanha degeneraram em violência e foram convocados protestos para os próximos dias. A própria Comissão Europeia enviou uma carta ao governo a exigir mais informações. Não se trata de um cessar-fogo, mas sim de pausas localizadas para ajuda humanitária. As Forças Armadas israelitas confirmaram o anúncio da Casa Branca de que tinham concordado com uma trégua diária de quatro horas, mas fizeram questão de deixar bem claro que não tinham cessado as hostilidades. Joe Biden também admitiu não ser possível chegar atualmente a um cessar-fogo formal. O presidente dos Estados Unidos lamentou o tempo que Israel demorou a ceder à pressão da comunidade internacional para uma trégua humanitária. Na faixa de Gaza, milhares de pessoas continuam o êxodo rumo ao sul do território para tentar atravessar a fronteira de Rafah rumo ao Egito, que esta quinta-feira abriu para permitir a saída de palestinianos feridos e cidadãos com passaporte estrangeiro. Já a violência não conhece fronteiras. De acordo com as autoridades da Cisjordânia, pelo menos 18 palestinianos perderam a vida na sequência de um ataque israelita ao campo de refugiados de Jenin. E os Estados Unidos anunciaram que as suas forças estacionadas no Iraque tinham sofrido uma série de ataques, mas que estes não tinham provocado vítimas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? No próximo sábado, a Ucrânia celebra um ano da reconquista da Kherson, mas nem por isso há motivos para festejar. A cidade ucraniana continua a ser massacrada pela guerra e, de acordo com o Ministério do Interior ucraniano, esta quinta-feira morreu uma pessoa na sequência de um bombardimento russo, que provocou ainda três feridos. O dia a dia em Kherson é perigoso e, no meio da desolação, as crianças dão provas de uma enorme resiliência. A Anastasia é uma das crianças que ficou na cidade. Muitas beneficiaram de um programa de proteção para partir em busca de segurança, mas nem todas as famílias aceitaram a separação. Diyubov-Sitnikova resistiu até onde foi possível. O bombardimento que matou o neto de seis anos foi a gota de água que levou a família a partir para Mikolaiv à procura de paz. Herson foi a única grande cidade ucraniana a cair nas mãos dos russos e a região foi anexada ilegalmente pelo Kremlin. O domínio russo acabou 11 de novembro do ano passado, mas a paz na cidade continua a ser apenas um sonho. O domínio russo é provavelmente ready para fazer a terceira onda de avdiivca, mas inclemente de weather irá impedir o uso do uso do equipamento, diz o head da avdiivca militar administrativa. Ucrânia militares dizem que os russos, reenforçados por reservas, continuam a tentar encircar a avdiivca na região de Donetsk. O domínio russo, reenforçados, reenforçados por reservas de avdiivca, direcção de três lados do estado, mas é desconhecido como muitos de esses personagens estão comidas para operações de avdiivca, diz o Instituto de Estudio de War. O domínio russo, reenforçados por avdiivca, como um caminho para o futuro avançar para reenforçar território do norte. O domínio russo, reenforçados por reservas de avdiivca, é apenas 20 quilômetros longe. Com 32,000 residências antes da invasão, avdiivca se tornou um símbolo da resistência de ucrania. A avdiivca foi feita brevemente em 2014, quando russos-separatistas capturam um chunko de ucrania, mas os russos reenforçados reenforçados e construíram fortificações. Desde o 10 de outubro, as forças russas lançaram um atalto de grande escala, mas não foram capazes de fazer progressos significativos após grandes perdas. Governos de todo o mundo tentam regulamentar rapidamente a inteligência artificial e aumentam a consciência de que a cooperação internacional deveria intensificar-se, incluindo com o gigante tecnológico que é a China. Na Semana Internacional de Inteligência Artificial da Euronews, realizada em Bruxelas esta semana, vários oradores alertaram que ainda é difícil cooperar com o governo de Pequim. I think it's fair to say that the geopolitical reality is not very conducive to deep, meaningful cooperation. There is a very much escalating tech war between the U.S. and China. There's tremendous race for technological supremacy. There's concern who is the economic power, the technological power, the geopolitical power. And there's also vast ideological differences. So it is hard to see the U.S. and the EU to agree with China in particularly meaningful substantive rules around AI. Apesar da tensão geopolítica, alguns esforços de concertação estão a dar frutos. Governos de 28 países, incluindo a China e os Estados Unidos, assinaram a Declaração de Bletchley no final da Cimeira Global sobre Segurança da Inteligência Artificial, organizada na semana passada pelo Reino Unido. As concentrações sobre ética, padrões de segurança e cooperação internacional também estão a ser debatidas de forma construtiva no setor privado. O coordenador da legislação que está a ser preparada no Parlamento Europeu defende uma abordagem cautelosa com a China e prefere que o Bloco defina antes e de forma clara as suas regras com base nos valores democráticos. Porque é o mesmo quando abordando a governança em um nível global, quando abordando os padrões em um nível global, há um diálogo inevitável com a China. Mas o que eu sempre disse é que, primeiro e mais, temos que ter certeza de que estamos alinhados. Nós, as democracias que entendem a tecnologia de mesma forma e a sua papel na sociedade, temos que primeiro nos darmos a ser convergente, como se alinhada, como se pudermos, e depois ter uma conversa adequada com a China para garantir que possamos adressar o mais grande risco, incluindo os riscos geopolíticos, em um frame que também inclui isso. Na próxima semana, poderá assistir-se a outro passo importante na cooperação do Ocidente com a China. Este é um dos temas a debater no encontro do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com o homólogo chinês, Xi Jinping. Ocidente com o homólogo chinês,